E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing da cadeira giratória presidente da marca Cavalete. Então vamos para a próxima tela. Então aqui tem uma pequena especificação, então eu vou focar somente nas partes mais importantes. Então conforme eu comentei anteriormente, é da marca Cavalete, modelo Niu Net 16000i1 AC. Ele vem nas cores preto ou branco, mas no meu caso eu acabei adquirindo o da cor preta. Então ele vem com apoio de cabeça, encosto, assento, tem um mecanismo de regulagem, de inclinação, tem os braços. Então depois vocês veem com cuidado cada especificação. Agora vamos para a próxima tela. O pistão assim é feito a gás para você fazer a regulagem de altura. A base é feito de, a base é giratória de aço carbono. Ah, esqueci de comentar né, no slide anterior que o assento é, se eu não me engano, 60 milímetros. Aí o revestimento que eu peguei foi o revestimento Space, ST. Ele também tem os tipos de regulagem aqui, é altura do assento, inclinação do encosto com travamento, regulagem dos braços e regulagem do apoio lombar. Então pode ter certeza que é uma cadeira assim bem completa. E o mais importante assim, que eu vou até destacar aqui para vocês, é a capacidade de carga, que é de 110 quilos. Então para quem é alguém um pouco mais pesado, talvez a cadeira não consiga suportar. Então eu acredito assim, que é sempre bom ter uma margem de segurança. Então para quem está pesando até 100 quilos, pode comprar essa cadeira. Passou dos 100 quilos, eu acredito que não seja assim uma boa ideia, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu coloquei assim todas as características e as customizações que essa cadeira tem. Você consegue alterar o qual revestimento você quer, se é couro, se é poliéster, se é nylon, se é... Então as cores, né? Então você consegue tipo customizar várias coisas, né? Tanto a base, o material a ser utilizado, né? O tipo do suporte dos braços, se é 3D, se é somente inclinação, né? De... para subir ou descer, ou se é fixo. Então essa cadeira assim, ele permite assim várias customizações que é lógico. Conforme você vai acrescentando novas funções, ela vai ficando um pouco mais caro, tá? E isso eu vou estar comentando assim já já. E aqui na parte da direita vocês têm aqui as medidas, né? Que está mostrando aí para vocês. E o bom é que ele vem com assim vários certificados, né? De ISO 9001, ISO alguma coisa. Mas o mais importante aqui que cabe destacar é o NR17, que é um certificado referente à ergonomia, que eu vou estar destacando no próximo slide. E aqui assim são todas as variantes, né? Então essa cadeira eu acabei adquirindo, pois eu uso no meu trabalho, né? Então eu já conhecia bem o produto, então eu decidi comprar para usar aqui em casa, né? Já que nós estamos assim em home office por conta da pandemia. Então daqui da esquerda para a direita, a segunda que é 16.001, né? Normal, é... Essa é a versão que é utilizada no meu trabalho, né? E essa é a versão que eu estava querendo comprar, pois é a mais barata, né? Se eu não me engano essa está custando entre uns 900 reais mais ou menos. Mas ela não tinha assim em estoque, tá? Então eu acabei adquirindo o mais da esquerda, que é 16.001 AC, né? Que essa está custando entre mil reais a mil e setecentos, dependendo das customizações que você faz, né? Eu acabei pagando, se eu não me engano, 1150 mais frete para São Paulo, que era 140 reais. Então no total deu mais ou menos em torno de uns 1.250, 1.300 para mim. Eu vou estar já comentando isso já já, tá? E aqui é importante destacar, é sobre o NR17, que ele vem com uma norma regulamentadora, né? Do Ministério de Trabalho, né? Que trata sobre ergonomia, adequação da cadeira aos postos de trabalho, investindo assim em conforto e bem-estar do trabalhador, tá? Então é isso que assim vale a pena comentar. Então vamos agora para o próximo slide. Então, esse é o basicamente... O modelo específico com todas as customizações que eu escolhi, né? Que vocês podem ver na parte da direita, que é cadeira para escritório giratório presidente 16.001 AC, Synchron LR, que esse é o do tipo do... Como é que fala? Para você controlar a inclinação. Então eu escolhi a que vem com o LR. A linha, né? O modelo é o Niu Net. O braço, eu escolhi a parte que vem com o SL. É da Cavalete. E a base foi de Polaina. O revestimento, se eu não me engano, estava disponível esses dois. O Polyester e o Space ST, né? No trabalho, eu uso esse Polyester, né? Mas na hora de comprar aqui para casa, né? Para o Home Office, eu comprei com esse Space LT. Aí aqui tem todas as coisas que já comentei anteriormente. Ele vem com o encosto de pescoço, né? De cabeça. E o encosto do lombar, né? E a empresa, ó... Vale a pena comentar também que a Cavalete, ele não vende diretamente. Você tem que comprar através dos revendedores oficiais. Que no meu caso foi a Grapol, que vocês podem ver na parte da direita ou superior, né? Então, vou estar colocando assim os links na descrição, tá? E vale assim comentar que essas cadeiras, ele vem com 6 anos de garantia, tá? Então, eu vou... Vale a pena destacar sobre isso aqui. E vamos agora para o unboxing, tá? Continuando aqui, eu vou estar mostrando aqui a minha cadeira antiga. Aqui à esquerda, vocês podem ver a foto dela. E como está hoje. Né? Então, é uma cadeira que eu comprei, acho que foi no fevereiro de 2011. Então, está quase a mais ou menos uns 10 anos, né? E a partir do quinto ano, o couro, ele começou a desbotar. O assento aqui, ele começou a ficar duro. Então, perdeu aqui a parte do estofamento. Então, eu tive que colocar um colchonete aqui embaixo para melhorar, né? Na hora de sentar. E, ó, ele é feito daqueles couro, assim, né? Que ele começa a desbotar com o tempo. Então, eu recomendo vocês não comprarem cadeiras feitas em couro ou aqueles couro PU. De preferência, compra aqueles de tecido. Aí, vocês podem ver que a parte de trás aqui, ele está bem, assim. Está perfeito, né? Aqui a parte é feita de metal. E, naquela época, em fevereiro de 2011, eu tinha pagado, acho que, uns 380 nessa cadeira. Hoje, pelo que eu dei uma pesquisada no Mercado Livre, está mais ou menos uns 650 reais, né? E posso falar que, para quem pretende comprar isso aqui, uma cadeira nova, eu não recomendo. Porque essa região aqui, ele fica muito inclinado. Então, você não consegue ter apoio nas suas costas. Então, acaba cansando muito. Então, eu testei essa cadeira, né? Então, hoje, ela está uns 650 reais, tá? Então, cara, ele durou até, né? Por uns 10 anos. Mas, eu não recomendo vocês comprarem ela, porque é muito desconfortável. Principalmente, na parte superior do pescoço. Que eu também tinha que colocar uma almofada, assim, para ter esse suporte nas costas, né? E vamos agora, para o esperado unboxing da cadeira Cavalete. É o modelo NiuNet. Código 16.001 AC, né? Então, tem o modelo 16.001 normal. Essa, ele não vem com o encosto de cabeça e não vem com suporte lombar. Mas, a minha, né? Que é 16.001 AC, ele vem com tudo isso aqui, né? Aí, tem as certificações, tem o endereço da fábrica. E ele tem com a norma NR17, conforme eu destaquei no início do vídeo, tá? Aí, assim, eu estava, assim, abrindo aqui a caixa. Já pensando, putz, vou gastar em torno de 30, 40 minutos só para montar a cadeira. E olha só a surpresa. Ela já veio montada, gente. Então, isso foi, assim, bem positivo. Aqui, os detalhes do modelo, né? Que eu comprei, mas também eu enfatizei assim no início do vídeo. Então, cara, isso foi bem positivo. Eu gostei bastante, por ele já estar vindo, já montada. Aí, deixa eu tirar ela aqui da caixa. Olha aqui a cadeira. Então, ele já veio montada. Então, isso foi bem positivo, né? Me fez economizar, talvez, uns 30 ou 40 minutos do meu tempo. Aí, é só você tirar aqui os plásticos, tá? Então, veio assim bem montada. Eu gostei, eu gostei muito. A cadeira, assim, é bonita, estilosa. E vocês podem ver que é feito, assim, em tela mesh, né? Ou de poliéster. Então, para dias quentes ou verão, pode ter certeza que as suas costas vão estar bem, assim, bem... Vai estar refrescando as suas costas. Então, isso também foi um dos motivos de ter comprado essa cadeira, né? Então, eu já conhecia ela porque eu uso este modelo, assim, lá no meu trabalho. Mas a versão que tem lá no meu trabalho não tem o encosto de cabeça e não vem com suporte lombar. Mas, assim, quase 80% dela eu já conheço todos os mecanismos, né? Então, isso foi uma das coisas em que me fez adquirir o produto, assim, eu já sabia de todas as funcionalidades dela, né? Então, esse aqui é o encosto de cabeça, né? Então, vocês podem ver. Aqui, a tela mesh, feito em poliéster. A partir de trás, vocês podem ver o encosto, né, do lombar, que também é ajustável. E vocês podem ver esse tubo, assim, de metal. Cara, vocês podem ver que... Dá pra ver que é uma cadeira robusta, né? É feito, assim, de aço, assim. É uma cadeira robusta, né? Bem resistente. Dá pra ver a qualidade do material. E esse aqui é o versão que eu peguei, né? Que é o Space ST. Se você pegasse poliéster, seria totalmente liso. Mas, eu paguei um pouco mais pra ter esse estofamento aqui, né? Esse diferencial na cadeira. Assim, desse buraquinho, parece mini colmeias. Então, ficou, assim, bem bacana. Aqui, a parte do assento, né? Do apoio de braço. Ele tem, acho que, umas três versões. Uma fixa. Essa intermediária, né? Que faz você poder subir, né? E descer, né? Ele tem, mais ou menos, sete ajustes. Mas, tem outro 3D que ele também consegue inclinar, né? Mais ou menos, a... O apoio de braço. Que, se eu não me engano, é a versão 3D. Aí, só nessa brincadeira, se eu não me engano, vai pagar uns 200 ou 300 reais a mais. Então, acho que não compensa. Pode ter certeza que a versão que eu comprei é, assim, é uma intermediária, mas é bem completa, né? E aqui é o botão pra você poder configurar a altura. Aqui, pra você também, a partir da mola, né? Você pode soltar ou você pode apertar um pouco mais. E aqui é a parte de ajuste de inclinação, né? Então, você pode inclinar e você pode travar a posição que você quer. Se eu não me engano, ele tem 4 ângulos, né? 4 posições, né? Então, você ajusta ela que você quer e é só você travar. Então, você pode ver, assim, que os ajustes, assim, também são bem feitos. Eles funcionam bem. Aqui, o botão aqui pra fazer a altura. Ó. O pistão, ele é feito a gás. Ó. Ih, já até risquei aqui na parede. É, eita, fazer o que, né? Então, olha aqui, assim, a robustez aqui. Cara, achei, assim, bem da hora. Os parafusos, assim, bem parafusados. A parte aqui de baixo, assim, feito de metal. Tem umas cadeiras gamer que eu também tava pesquisando e acho que é vendido pela empresa Tch. Aquilo, eu vi que era totalmente feito de plástico. E tava custando aqui, em torno de uns 700 reais, né? Eu quase tava comprando aquela, mas acabei optando por esse aqui. A única desvantagem aqui, tem encosto, assim, né? Dos braços. Ele é feito de plástico, mas é um plástico totalmente duro. Então, quando você for trabalhar bastante, vai tá doendo um pouco. Então, eu acabei colocando toalhas, assim, no encosto de braço pra meio que suavizar um pouco isso, né? E aqui, vocês podem ver a parte das rodas. Então, as rodas, eles não são tão finas que nem a minha cadeira anterior, né? Ele é um pouco mais grosso, então, talvez, não vai detonar tanto o seu piso. É lógico que, mesmo assim, eu vou colocar, né? Eu comprei aquele Protepisos Capaz, né? Pra proteger o meu piso. E aqui, a parte de baixo, vocês podem ver o mecanismo. Eu tive que virar, assim, pra mostrar. Aí, é só você girar, se você quiser soltar um pouco mais a parte de... De... De amortecimento, né? Da parte de inclinação. Então, tem esse ajuste. Tem os ajustes aqui de altura, de inclinação. Aí, deixa eu tirar esse manual. Depois, eu mostro os detalhes do manual. Aí, vocês podem ver aqui, o bem parafusado. É assim, de aço, assim. A estrutura, assim, principal. É feito de aço, assim, bem resistente, cara. As soldas... Eu cheguei a ver o material, né? Da empresa. Se eu não me engano, a fábrica, ele fica lá em Eretim. No Rio Grande do Sul, né? E as soldas, assim, é feito, assim, por máquinas. E dá pra ver, assim, que é uma empresa séria. Mas eu tenho uma crítica a fazer dessa empresa, pois, se eu não me engano, eles têm uma política de não divulgar os preços, né? Então, qualquer coisinha, você tem que entrar em contato com o representante oficial. Você tem que checar com ele. Então, só nessa brincadeira, acaba perdendo, assim, uma grande parcela de potenciais clientes. Então, eu acho que a empresa tá comendo bola, né? Eu acho que se eles, talvez, divulgassem mais os preços, talvez as vendas dessa empresa sejam um pouco maior. Principalmente nesse momento de pandemia, tá? Então, aqui vocês podem ver o pistão, né? Feito, assim, totalmente de metal. Assim, cara, é bem resistente. Pode ter certeza que é uma cadeira, assim, bem resistente. Aí, quando eu tava pesquisando por essa empresa, nossa, pra ir atrás também não foi fácil, né? Aí, aqui, o revestimento, assim, parece que é de plástico, mas o interior, vocês podem ver que é feito de metal. Aqui, as rodas aqui, dá pra ver, assim, que as rodas também são bem resistentes. E a estrutura, né, desses cinco aqui, desse suporte, é feito de metal, de aço. E a parte de fora, que é de plástico, né? Então, você pode ver, assim, a robustez do produto. E é lógico que, quando eu fui pesquisar por cadeira dessa marca, né? Eu pensei, já tava pensando, nossa, no mínimo, essa cadeira deve custar uns 2 a 3 mil reais. Mas, não. Quanto eu paguei por ela? Eu paguei, nessa variante, nessa configuração, 1.155,27 reais. E poderia ser dividido em cinco vezes no cartão. Se você pagar à vista, tem desconto de 5%. Então, saiu por 1.097,51 reais. Lembrando que a loja Grappol, também, a representante comercial, né, que vende essa cadeira, ela fica no Rio Grande do Sul. Então, o frete pra São Paulo, no meu caso, né? Então, sairia do Rio Grande do Sul para São Paulo. Estava em torno de 140 reais. Então, no total, eu paguei 1.237,51 reais. Então, o prazo, também, de entrega era em torno de cinco dias úteis, tá? Então, no meu caso, assim, demorou uma semana. Então, dentro do esperado. Eu fui muito bem atendido pela loja, né? A loja Grappol, né? Eles esclareceram todas as minhas dúvidas. Isso foi pelo WhatsApp. E depois, você tem que cadastrar no site deles para você fazer os trâmites de pagamento, né? De boleto, essas coisas. Então, foi assim, bem transparente e bem seguro, né? Então, os links, né? Dessa empresa, eu vou estar colocando na descrição, né? E aqui, vocês podem ver, assim, a partir do ajuste de lombar. A partir de trás, é feito, assim, de aço. Então, cara, eu reforço que esse preço, né? Em torno de mil e duzentos e cinquenta, considerando o frete e tudo, é uma cadeira boa. É uma cadeira resistente. E posso falar que é um preço justo, tá? Porque, se vocês forem ver, cadeira gamer. Meu, hoje em dia, qualquer coisa que coloca a palavra gamer, é tudo para os caras botarem o preço lá em cima. Para dar uma inflacionada, né? Aí, qualquer cadeira gamer, hoje em dia, que antes da pandemia estava custando em torno de mil reais. Hoje em dia, está custando lá para mil e seiscentos, mil e setecentos reais. Um que preste, gente. Um que preste, você vai pagar em torno de mil e setecentos reais. Então, se você for ver, essa cadeira boa, com qualidade, com garantia de seis anos por mil e duzentos, por volta de mil e duzentos, mil e trezentos. Pode ter certeza que é um ótimo preço. Pode ter certeza que é isso. E isso, eu estou considerando, comparado com aquelas cadeiras gamer da DT3 Sport, ou a DX Racer, ou Thunder. E fora que, essas cadeiras, dessas gamer, é tudo feito de couro, PU, que depois de cinco anos ele vai estar desbotando. Então, vocês podem ver aqui, essa cadeira é bem confortável. Eu posso dizer que, no meu caso, eu tenho um metro e oitenta e seis de altura. Aí vocês podem ver aqui o ajuste de lombar. No meu caso, que tem um metro e oitenta e seis de altura, o encosto de cabeça está um pouco baixo. Então, talvez, acho que, isso não ficou tão legal. Ó, você pode ver que ele fica um pouco baixo. Então, isso acabou atrapalhando um pouco. Então, se você for, assim, tiver em torno de um metro e oitenta e cinco, acima disso, tenta pegar um modelo, assim, sem encosto de cabeça. É lógico que, depois, você pode tirar, né? Então, a versão, né, que vem o sem encosto e o ajuste de lombar, se eu não me engano, está custando entre oitocentos a novecentos reais. Essa versão que eu comprei, né, está mil e cem reais. Então, você vai pagar em torno de cento e cinquenta, duzentos reais para ter o ajuste lombar e o ajuste de cabeça. Então, é um valor pequeno, né, que vale a pena o upgrade, mas que, no meu caso, assim, para alguém com um metro e oitenta e cinco, esse ajuste de, né, esse encosto de cabeça, ele ficou, assim, um pouco baixo para mim, né? Aí, depois, eu estou pensando em, talvez, tirar somente o encosto de cabeça, né, pois ele não serviu, assim, muito bem para mim, né? Mas, tirando isso, pode ter certeza que é uma cadeira, assim, bem confortável. É bem ergonômica, já que ele atende as normas NR17. Sobre essa empresa Cavalete, eu vejo que é uma empresa, assim, bem, bem séria. Eu vi, cheguei a ver os vídeos, então, é bem... É uma... Ele tem uma fábrica, tem as normas, tem normas de qualidade. Então, é uma empresa, assim, bem legal. E aqui, vocês podem ver a partir do manual, né? Depois, vocês podem dar uma travada e dar uma lida. Então, é reforço, né, para que não gaste dinheiro pagando quase mil e seiscentos, mil e setecentos, por essas cadeiras gamer, que, mano, os caras estão deitando e rolando. Então, tipo, está custando, assim, o olho da cara, né? Então, não vale a pena você pagar esse preço. Pega essa cadeira, né, de escritório normal, que tem qualidade, né? Aí, novamente, eu reforço. Tenta evitar, se você for comprar uma cadeira normal, Evita comprar aquelas feitas de couro, ou aquelas de couro PO, que vai despotar com o passar do tempo. Prefira as de tecido, que vão durar muito mais, tá? Fora que, assim, de tecido, também esquenta bem menos do que as de couro. Então, essa é a dica. Então, eu gostei bastante dessa tela mesh, né? Principalmente agora que está verão, que está quente. Nossa, ele está... é muito bom. Ele refresca muito bem as minhas costas, comparado com a minha cadeira antiga. Aqui tem o manual. Eu vou mostrar já, já, ele já funcionando assim, e eu usando aqui no meu dia a dia. Então, essa mesa vocês já conhecem, né? Com vários unboxings que eu já fiz. E, na parte de baixo, vocês podem ver o protepis, os capazes, que eu também fiz o review, né? E a avaliação. E aqui, assim, o ajuste que eu fiz, assim, trabalhando no home office. Eu posso ajustar aqui a inclinação. Assim, essa é a inclinação máxima. Então, fica, assim, bem confortável. Eu gostei bastante dessa cadeira. Aí, você pode ajustar o ângulo e depois você pode travar. Aí, você pode travar aqui. Então, ele... Esse é o ângulo que eu uso quando eu trabalho. O que eu não gostei dessa cadeira é esse apoio de braço, né? Se você ficar com o calcanhar muito pra trás, ele não tem o apoio. Então, vocês podem ver que o cotovelo, ele fica meio pra fora. Isso aqui, talvez, eu não gostei muito. O apoio de braço, ele é feito de plástico, assim, bem duro. Então, se você ficar trabalhando por longas horas, começa a meio que doer um pouco. Então, eu acabei colocando uma toalha, né? Mas, pra tentar reverter isso, né? Mas, nada assim que desabone o produto. Acho que se fosse um pouco emborrachado, seria bom. Mas, o ruim é que eu vi, assim, outras cadeiras que tem o apoio de braço emborrachado. Que, passados 5, 6 anos, começava a rachar. Então, em termos de durabilidade, pode ter certeza que esse plástico duro seja o adequado pra fazer a cadeira durar bem mais, né? Que possa usar pelo menos, no mínimo, uns 10 anos, né? Pra compensar o investimento. Então, vocês podem ver, assim, eu usando. Aí, você pode, eu posso, eu podia ter subido um pouco mais, né? O, o, a altura da cadeira. E baixou um pouco, como é que fala? O, o apoio dos braços. Então, vamos lá. O que mais que eu ia falar? Então, eu posso, posso falar, né? Que, ah, é uma cadeira confortável. Ele tem um preço justo, né? Por, por volta de 1.250 é um preço justo, comparado com essas cadeiras gamer. Gente, eu não recomendo você pagar rios de dinheiro pra comprar cadeira gamer. Evita qualquer coisa que tem a palavra gamer, pois eles meio que gourmetizaram esse mercado com essa palavra, essa maldita palavra gamer, tá? Então, vamos lá aqui. O ajuste do lombar, né? Que apoia muito bem as costas. Eu recomendo o produto, eu recomendo o produto, eu recomendo a empresa e o representante que também fez a intermediação e a venda do produto, né? Então, todas as informações, os detalhes, eles estarão na descrição. Por fim, gente, deixa aquele like, né? Compartilha, né? Que também incentiva e me motiva a continuar a fazer esse conteúdo. Pode ter certeza que pra fazer toda a pesquisa dessas informações, me levou assim boas horas de pesquisa, né? Então, deixa isso aí lá, que comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Valeu!